Salve galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Dessa vez mais um episódio de guerra E o episódio de hoje de guerra é um episódio bem importante Porque basicamente vamos ter que tirar PVP pro Robux O episódio de hoje tá valendo mil Robux, só que vai ser basicamente um caça É, tipo, caça-caça, até já tem que caçar um ou outro Então isso vai ser bem irado, mano E também vai ter que ter estratégia nisso aqui Porque se todo mundo ganhar pontos dos mais fracos, ferrou Então bom, vamos lá logo pro vídeo, vai ser literalmente Cada pessoa vale um ponto, não pode repetir pontos e é isso Hoje o episódio vai ser bem mais legal, mano Ao contrário dos outros, que a gente só tirou PVP amistoso Dessa vez vai ser um PVP realmente valendo E bom, não é um PVP realmente valendo pouca coisa Vai ser um PVP valendo mil Robux Se eu ganhar isso aqui, eu já sei até com o que gastar, mano Double Maestria, toda a certeza absoluta E Double Drop de Boss, tá ligado? Duas coisas que eu mais preciso pra agora Porque Double Maestria eu vou conseguir deixar a minha Magma no 600 de Maestria, tipo, muito facilmente E o Double, tipo, Drop de Boss Eu vou conseguir pegar qualquer item que eu precise rapidamente, tá ligado? Vai ser muito rápido de conseguir o que eu preciso Bom, então já vamos embora, nós vamos procurar players, mano Tá todo mundo sendo caçado, eu também tô sendo caçado E bom, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu tô sendo caçado Eu vou ser o primeiro a caçar, né Por isso já ser caçado, eu tenho que caçar alguém Cara, eu não sei se meu PVP tá muito calibrado, velho Mas eu tenho que achar onde tem players, mano Por se tratar de ter de fazer as kills, eu vou ter que fazer aqui em qualquer um O único que por enquanto eu vou fazer aqui é o Lost Porque, bom, ele é meu ally ali Eu tenho certeza que o Khan e o Tenchi também não vão se atacar, que eles são ally Isso torna a Ju uma presa muito fácil Todo mundo se caçando Às vezes, tipo, vamos supor Se o Tenchi derrotar, sei lá Se o Tenchi me derrotar, um exemplo Eu volto tentando derrotar o Tenchi, tá ligado? Kill por kill Literalmente, mano Dá pra fazer isso Então, bom, se eu conseguir fazer todas as kills rápidas Eu já vou sair desse mundo, vou pro segundo mundo Caçar as pessoas que lá estão Que seriam mais GG Cara, onde eu acho que vai ter muita pessoa vai ser na Ilha da Tartaruga, sabia? Parando pra pensar Onde eu acho que vai ter muito player vai ser na Ilha da Tartaruga, mano Ilha da Tartaruga é pra onde mesmo? Calma aí Tô caçando minha estamina toda, velho Tá, Ilha da Tartaruga é ali pra trás Tô gastando a tona Vou ter que passar por aqui Depois ir pra... Ah, não, Ilha da Tartaruga Ah, não, Ilha da Tartaruga Ah, não, Ilha da Tartaruga Ele é pra trás mesmo Nossa, seria muito bom se conseguisse achar alguém antes do meu Haki, velho Por meu Haki Por eu ter o Cachipol O meu Haki tem, tipo Ele é bem mais avançado que o Haki dos outros Então, mano, meu Haki é muito GG, velho E agora eu tô com o Electric Clown Então, mano, eu tô com o meu estilo de luta Eu tô com a minha fruta E eu tô com a minha espada Só não tô com a minha estrela do jeito que eu quero, é claro Mas eu tô com tudo do jeito que eu quero, mano Bem, bem GG, mano Tipo, muito GG pra tirar PVP Tá, Ilha da Tartaruga tá bem ali, velho Já vou sentar mais o PowerPoint bem aqui no e-mail já Porque na dúvida Eu só meto o reset Venho pra cá, daqui eu vou pra ilha inicial Ou posso deixar uma Tartaruga também, é claro Tá, deixa eu deixar mais o PowerPoint aqui Por enquanto eu quero a segura Eu não tô vendo nenhum player Braco, mas eu tô ouvindo Tão batalhando na Ilha da Tartaruga, velho Isso é uma certeza que não tem dúvidas Tem pessoa batalhando na Ilha da Tartaruga Isso é uma certeza sem dúvidas Tem gente batalhando na Ilha da Tartaruga Ou tentando derrotar algum mob, algum boss Alguma coisa assim, tá ligado Mas eu sei que tem pessoas na Ilha da Tartaruga Eu só tenho certeza Tô ouvindo, tá ligado Então não tem erro, mano Só falta eu ver Mas eu tô ouvindo já Se o meu aqui fosse um pouquinho mais avançado Eu estaria vendo de muito longe, velho Mas como ele ainda não tá tão avançado assim Mas eu tenho certeza que tem alguém que na Ilha da Tartaruga, velho Absoluta, mano Falei Tá, pô Tem Shiju e Kan Caraca Ó, tá todo mundo aqui Menos o Lost Caraca, no Lost Tá ali sim Tá todo mundo aqui, mano Mano, eu vou chegar com os dois pés na porta, velho Eu não sei se eles tão batalhando entre eles Mas vai ser da hora, sim Ó o barulho da magma colando já, galera Só preciso de energia agora, velho Minha energia tá uma bosta Tá, talvez eu acho que a decisão mais perto Seria colocar o spawn point aqui, sabia? Seria a decisão mais inteligente desse aqui agora Então eu vou chegar rapidão E vou colocar o spawn point aqui Tá todo mundo ali, mano Tá todo mundo na mansão Meu Deus, já tão batalhando, velho Tá, beleza Aqui é a PVP desativada Vou colar Vou deixar o meu spawn point aqui mesmo Tá emocionado, amigo? O cara colocou o bagulho aqui, mano Beleza, tá? O cara mandou na Ju ativar a PVP Ela nem saiu do spawn ainda, velho Nossa, os caras tão muito no veneno, mano E ama Tem que deixar na ordem também Pra eu não me incomodar na hora do PVP O bagulho vai ser louco pra cá, velho Quero ver quem vai ser o primeiro a vir Bom, vamos ver Tá todo mundo ali dentro, por enquanto Todos eles tão ali dentro Opa, tem um Lost ali Mas eu não vou atacar o Lost Porque o Lost, por enquanto, é meu ally Ele é o último que eu vou tentar derrotar Deixa ele pra lá, por enquanto Eu tenho que focar no Khan e no Tenchi Que vão fazer time Eu tenho total certeza absoluta disso Muito provavelmente que eles vão fazer time Pra tentar me derrotar Então, bom Tem que tomar muito cuidado Teria bom ter o Lost, né, mano Ô, você tá farmando, mano? Ué Seguinte Vai ter o Khan Eu tenho certeza que vai ter o Khan E o Tenchi querendo fazer time Pra me derrotar, mano Talvez a Ju esteja até junto É bom você se preparar Porque eles vão fazer o mesmo com você Se você andaria perto de mim Aproveita que você tem ally comigo Qual é a tua fruta mesmo? Eu peguei a Fênix Beleza Tá despertado alguma coisa? Não Não, eu peguei agora, literalmente Ah, então, beleza Tô pegando o... Tá pegando o quê? Maestr Ah, beleza Então, toma muito cuidado Eu tenho certeza que eles vão tentar vir me atacar De um jeito que eu acho que ela não tenta vir me atacar Acho que ela tá sem PVP Ela tá sem PVP Ué Não, não Não, tem que ativar, né Ela morreu, falar a verdade, velho Mas não foi pra alguém, né, velho Mas ela tá... Aqui, 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 o Tenchi Aqui? Bom, aqui a gente vai conseguir acertar a Ju Ah, calma, tá aqui fora, beleza Calma Calma aí, o Tenchi tá aqui também Calma aí, que eu vou matar a Ju rapidinho Mata aí Pelo menos eu te... Segura ele aí, segura ele aí, segura ele aí Segura ele aí Seria que eu vou mostrar pra ela O Ultima Mago Despertado E o Electrical pode fazer, velho Oxi, ele correu, mano Ele correu? Vai, vai, joga Tenta, tenta jogar ele pra trás Tenta jogar ele pra trás Tá, tá, eu vou ver só a gente aqui Peguei Peguei Ele aqui, ele aqui, não Peguei GG Eu peguei também o Electrical Pegou o Electrical? Nice Ele é o melhor churro de luta, velho Merda, a Ju me atrapalhou um pouco aqui, mano Já que não vai ter um negócio bom Beleza, matei a Ju Boa Tem que matar o Tenshi também Que ele tá mais fortinho do que a Ju, mano Sim, sim, sim Não, eu só chamei você Eu só chamei você Porque eles vão trabalhar junto E a gente automaticamente vai ter que trabalhar junto Então, quando eles começarem a trabalhar junto A gente trabalha junto também Que eles vão trabalhar junto Então, bom Eles não são... Eles estão PVP-1 ali dentro? Não sei Eu dei dano em alguém lá dentro Entendeu? Então Eu tô meio dano de alguém Nós tá ali lá aí? Toma Nós é da minha tripulação, esqueceu Mas eu tô meio dano dessa armada, eu acho Calma aí Tenshi vai estar muito meado Cola comigo Cola comigo Vem comigo Eu tô aqui, eu tô aqui Que o KAM vai tentar atacar Vem comigo Eles estão com PVP-1 aí dentro? Então Peguei o Tenshi Relaxa Você tá vindo de novo comigo Eu tô aqui, eu tô aqui dentro Tá, beleza Se eu acertar um combo do Tenshi Ele tá muito morto Acertei Matei 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 Tenshi Ele pensou Ele pensou E ir ali dentro Porque ali dentro Ele poderia, tipo Acertar o V da Sol, tá ligado? Porque ele não contou Que eu tô de... Mano, ele sabe que eu tô de mago Só que ele foi muito burro de ficar ali dentro É, lugar fechado Lugar fechado, mago a massa O cara não tem pra onde correr Só toma cuidado Pra você não ficar muito próximo deles Pra eles não fazerem Q&A e você, tá? Não, eu tô aqui do lado do KAM Só que o KAM tá com o PVP desativado Não, não Aceita PVP normal, não Aceita PVP normal, não Aceita PVP normal, não Não, não Vai no Duny-se Vai no Duny-se Vai no Duny-se Ó, eu já levei O Tenshi e a Ju estão batalhando Eu já matei o Tenshi, tá ligado? Se eu fosse... Mano, por que você não tenta pegar Q&A em cima do Tenshi Eu tô aqui, o Kano Vai vim comigo aqui Eles tão lutando aqui, ó Eu vou tentar pegar aqui o Naju Aproveita, aproveita Tenta pegar aqui o Naju A Ju tá sem vida, né? Então, tenta pegar aqui o Naju Ou no Tenshi Não deixa eles pegarem Q&A Agora é questão de estratégia Tenta pegar aqui o Naju Ou o Tenshi Não, não pegaram aqui o Naju ainda Não, não pegaram não Ela tá viva Ainda, morreu agora Foi pro Tenshi Mano, você deveria ter em cima do Tenshi, mano Eu não tenho tanta importância de ir em cima do Tenshi Pra... Tenta... Faz assim Eles tão atrás de você, não é? Não Traz o Kano Isso, boa Traz o Kano Leve ele pra fora Leve ele pra fora, ô tua mula Me escuta Sai daí Você tá vulnerável aos dois Traz ele pra fora Isso, boa Traz ele pra fora Isso, boa, meu menino O Kano vai vir, velho Ó, só se preocupa O Kano vai vir, não O Kano é droga Só se preocupa com o Tenshi Se preocupa só com o Tenshi E não toma tudo também na cabeça, né, ô mulinha Calma aí que o Tenshi dá muito dano nessa sorte dele É claro, é a Sol, né Vai batendo nele aí enquanto eu tô recuperando a vida Mano, eu não posso, eu tenho que ir no Kano ali, velho O Kano tá batendo contra a Juve Eu preciso pegar aqui um dos dois Senão eles vão farmar aqui eu à vontade Peguei o Kano Com você aí Pegou o Kano? Aham, se vira aí Tô com o Kano Nossa Se vira aí Se vira um pouco aí, velho Eu tô com o Kano Tá, 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 tá Só não morre Beleza Tô bem relaxado Tá tranquilo aqui até agora Meu Deus, esse seu ataque Nossa Mano, você pode sair correndo Você sabe disso, né? Não, eu sei Você morreu, velho Nossa, Lach Morreu, eu tô com muita vida não, velho Volta logo, vai, mano Que senão vai vir os dois em cima de mim, velho Ainda bem que eles não tão fazendo isso Então tá GG A gente tá com 3 kills Que 3 kills? 3 kills da onde, velho? Ele matou o Kano Ele e o Kano trocaram um kill Ele e o Kano trocaram um kill, velho Não, pode Claro que pode Não Beleza O bom é que o Kano é muito ruim de... Caça fruta dele, mano Segura Merda Caraca Tá com raquinho desse merda O Tenshi tá aí Só me assegura disso Não Não? Tenshi voltou pro negócio Beleza Então tá os dois aí, beleza Vou pro x1 com o Kano, então Beleza Os dois se acertou Tá ótimo É o Tsunami? Não, não é o Tsunami não Beleza Acertei Acertei de novo Ufa Se eu pego, moleque Se eu pego, ele tá muito morto, mano Se eu pego, ele tá muito morto Beleza Eu tô pra cima agora Então tá bem, gente Pra mim Merda Errei, velho Caraca Ah, mentira Ah, mentira Que você não pegou, velho Esse aqui pegou Beleza O Tenshi tá vindo E o Lost Não me avisou nada, mano Putz, o Lost É um horrível Como time Ô, Lost O Tenshi tá aqui, cara Vai deixar eu tirar x1 Com os dois? Não, eu tô chegando Então vem, cara Nossa senhora, mano Tenho que me preocupar com dois caras Me atacando agora, velho Beleza Tenho que me preocupar com dois caras Agora vindo em cima de mim Que o Tenshi tá ali E o Kahn tá aqui, velho Se eu tirar muita vida do Kahn Tenho certeza que o Tenshi vai aparecer, velho Peguei Tá quase morto já Beleza Peguei de novo Ah não, o Tenshi não tá vindo Então tá bom, então Então tá ótimo Merda Isso aí é o bagulho? Não, né? É o bagulho, sim Pronto, tá ótimo Pelo menos eu desvi Nossa, sério mesmo? Pensei que ia tacar ele pro chão Acabei de ficar me tacando Em cima do negócio dele Tá, calma aí Se acertar um outro combo nele de mago Quando ele parar pra usar aquele ataque ali Ele tá muito morto, velho Eu só tenho que acertar o combo de mago Com a maior cama do mundo Ah, perdeu o haki Beleza Para pra usar aquele seu ataque lá Para Merda Pensei que era do ataque Mas era outro Caraca Que trampo Matar essa carinha Que trampinho Matar essa carinha Peguei GG Peguei de novo Ótimo Poxa, como que eu errei isso? Desce e usa aquela tua bola Isso vai ficar bem paradinho Vai, desce e usa ela Vai Não usa, vai Não sei o que você quer Ah, usou quando eu tava muito lá em cima Eu tava sem pulo, velho Vai correr? Ó, não O que o Losh tá fazendo? O Losh vai acabar me atrapalhando, mano O que o Losh tá fazendo? O que o Losh tá fazendo? O que o Losh tá fazendo? Meu Deus O que o Losh É o Losh ou tem shake? O que o Losh tá fazendo? Eu tenho shake dele ou o Losh? O que você tá fazendo, Losh? Meu Deus, cara Ele vai acabar tomando uma kill pro Kahn, velho Sai, mano Sai daqui Você vai entregar kill pra ele Não, não, não Relaxa Eu nem medo de dono ainda Mas você vai me atrapalhar Poxa, você tá me atrapalhando Sai daqui, pelo amor de Deus Eu não tô não aqui Eu não tô não aqui Tá bom, mas sai O cara vai acabar me atrapalhando, mano O Kahn ainda tá se preocupando muito Ficar muito acima de mim, velho Merde, errei Agora acertei É muito bom que ele tenta sair rapidinho, velho Logo, logo a energia dele vai de saco Ele vai apoiando cada vez mais Cara, é incrível que eu tô de mago E ele tá tentando ir mais pro alto do que eu, velho Merde, eu perdi o time O meu time é quando ele usa esse poder que faz ele parar muito, velho Cadê ele? Tá lá embaixo Vai, Kahn, usa aquele seu poder lá que você fica bem paradinho Peguei Merde, desviou um pouco Tomou mais Não posso parar Beleza Usou Merde, saiu rápido Caraca, que bosta Ai Beleza Ah, ele usou agora, mano O bom dos ataques da Gura Contra mim É que eles são muito ler Então eu consegui acertar uma muito boa nele, velho Ah, tô brincando com a minha cara, velho Meu Deus Quase Meu Deus, muito quase, velho Vai, Kahn, dá uma paradinha Vai, usa o outro, isso, boa Valeu Mas, mano, eu continuo usando aquele ataque ali que ele é só desvantagem Quê? Não pegou? Putz, minha energia tá quase acabando Vai, usa o outro, Kahn, usa Usa, vai, usa Boa Merda, não pegou Droga, eu tenho que conseguir cronizar energia, velho Minha vida tá muito boa, mas a minha energia tá muito bosta A dele também Eu posso tomar uns ataques ainda Eu só não posso errar A merda é que isso aqui faz eu gastar muita estamina Pronto Beleza, vamos jogar pro chão Não tem por que ficar tão aérea Tá, deixa ele gastar energia Que eu também já gastei muita Beleza, tamo acertando muito bem ele Peguei Peguei de novo GG, agora foi os dois A vida dele tá muito baixa Merda Você não vai correr agora, né? Não Peguei Merda, caraca, velho Eu sempre confundo ataque Vai, usa Beleza Tá mortinho agora Beleza, peguei Merda, errei O mais crucial, velho Peguei GG Peguei de novo Não Merda, só falta só um ataque, mano Minha energia tá no ralo já A dele também Isso que é bom Tá bom, cara Pode acertar Ainda tem muita vida ainda Peguei Merda Caraca Como isso foi errado Matei Ufa GG Caraca Meu Deus do céu Bom, com isso eu derrotei O Tenshi O Khan A Ju Não, peraí Foi três É, Lash É, Lash É o seguinte Você tem duas alternativas Você tem duas alternativas Olha, é o seguinte Mas como que o Tenshi tem quatro kills Da onde? Quatro kills da onde? Tenshi tem Ah, o Tenshi é louco Tenshi é louco Quatro kills da onde? Quatro kills da onde? Quatro kills da onde que ele tem, velho? Ele foi pro segundo Ele só matou eu Ele foi pro second Se voltou, mano Ele é louco? É, então Se você tiver do second Se eu ter matado quem tá lá E é isso Olha, você tem duas opções, mano Uma delas Eu, Lost e Ju Três Então, olha É o seguinte, Lash Você tem duas opções Uma delas É... Ele matou o Ney no segundo mundo? Entendi Eu vou ter que até o segundo mundo, então Beleza Olha, a gente pode tirar PVP aqui Eu e você, tá ligado? E disputar pela kill Que o Tenshi já fez o que eu iria fazer E você vaza Depois de morrer Vai pro segundo mundo Se você morrer Ou se eu morrer Um dos dois vaza Quem de nós morrer Vai embora Então vai Vamos lá E o Kani, vai me atrapalhar? Não sei Talvez ele tenta pegar a kill Mas vamos embora Se ele tentar Nós dois viramos nele Vou atirar a nossa laia aqui Se ele não respeitar Ó, o Tenshi tá vindo E o Tenshi não respeita nada Tá, velho Preparado? Deixa eu tentar Melhor é rápido Vai Um, dois, três E vai, vamos embora Sai dela tá rapidão Nossa Deu medo O que? Eu tô com um pouco de chat ainda É, percebi Por isso que você morreu rápido Dos outros Não, só morreu Por Tenshi Você morreu rápido Você só morreu por Tenshi, né? Nossa, você caiu Você caiu Você caiu Meu bagulho de mago É, mas pra mim Você morreu rapidinho Ele já atou os ataques Matei GG Corre pro segundo mundo Só vaza Vaza pro segundo mundo Que eu consigo me garantir aqui Vaza pro segundo mundo Tá, eu tenho que sair fora E eu tenho que garantir Que o Lost chegue no segundo mundo vivo Porque o Kano não pode pegar aqui o dele Por isso aí eu tenho quatro kills Fiz todo mundo pra cá Agora eu vou até o segundo mundo Eu não tenho interesse De tirar PVP com nenhum deles aqui, ó Ah, merda Eu já tô em combate ainda, mano Nossa, o Lost foi tão rápido, mano O cara não me ofereceu Um pingo de desafio Tá, agora eu tenho que... Tá, já tô sem Ah, não Você tem a mesma ponte lá Nem adianta Tá, deixa eu agora voltar Que eu preciso ir pro segundo mundo Eu preciso de fazer as kills Que eu tô no segundo mundo Ele matou o Nen, certo? Então não significa Que o Nen tá no segundo mundo Eu posso até lá Só tenho que fazer daqui logo Cara, o Lost tá pegando um barco Por que ele não vai voando de Fênix? Eu só quero muito esses mil Robux, véi Muito, muito, muito mesmo, véi Vai ver com... Se eu pegar a Double Maestria Eu pego a Double Maestria Pra mim e pro Lost até, véi Só tem que agora É atrás de matar pessoas Que estão no segundo mundo Essa é a parte fácil Aqui no terceiro mundo Ninguém conseguiu me matar Então ninguém tem minha kill aqui Os caras podem ter um a kill a mais Tá ligado? Igual tem chico A gente tá acabando tanto que eu Só que ele nunca vai me ultrapassar Porque ninguém daqui me matou Tá, isso aqui tá ganho pra mim já Só se eles forem no segundo mundo Me buscar agora Nossa, meu bounty Ainda nem aumentou direito Segundo mundo, me desculpe Mas lá vou eu, véi Preciso de vocês Nossa, só tem um Nen aqui mesmo A minha última kill é o Nen, mano Nossa, como que eu vou achar o Nen, véi? É tipo o easter egg que tá faltando aqui Onde será que esse cara tá? Bom, deve estar nas últimas ilhas Antes de ir pro... Pro novo mundo, né, véi? Bom, se ele tiver o pano na última ilha Eu vou conseguir ver ele daqui a pouco Novo aqui, porque é ali Ah, não, ele não vai falar nem ferrando Ele não vai falar nem ferrando Mas se ele tiver o pano na última ilha É aqui onde ele deve estar, véi O Tengi apareceu aqui também O Tengi vai tentar vir atrás De me atrapalhar, véi Então matar o Nen antes De estar GG Eu já consigo todas as kills que eu preciso Caraca, mano Speedrun por kill é muito difícil, véi Cara, o Nen... Será que o Nen não vai dar mole Mesmo pra onde é que ele tá, véi? 1.4 mid bounty Cara, presta aí pro novo mundo Deve estar aqui Não é possível, véi Mas eu não tô vendo o Nen aqui Então não tá aqui Onde, Lost? Olha aí na tua frente Quê? Tu tá louco? Não tô perto de você não, véi É o Tengi, ele aqui Aqui no café, no café Beleza, tô indo O cara me confundiu com o Tengi, mano Como que pode uma coisa dessa? Bom, eu tenho que matar o Nen muito rápido, véi E aí, galera, de boa? Cheguei Cheguei, queridos Cheguei, meus amigos Meu objetivo é o Nen E o objetivo do Tengi é eu, né? Então eu tenho que matar o Tengi Logo após eu mato o Nen Imaginei O bom que ele tá de solo Ele vai se ferrar muito comigo, véi Mas eu tenho que focar o Nen, véi Esse é o problema Beleza Ah, pegou só de reverberto Putz, tinha pegado o Nen ali, mano Só que eu não consegui terminar o combo Por causa do Tengi me atrapalhou Tá, beleza Vou ter que matar você, mano Pra depois matar outro Pelo que parece Ou eu acerto ele no combo já E dane-se Vai ficar protegendo nem? Vai Eu já tô protegendo ninguém não, véi, amigão Peguei Peguei os dois ainda juntos Nossa, eu não sei em quem eu dei mais dano Se for no Tengi ou o Fernandinho Mas o Losh foi no Tengi, véi Muito pra ele ter sido no Tengi Eu tô conseguindo dar dano nos dois ainda, véi O bom é que eu acerto os dois de uma vez só O Losh poderia aproveitar e matar o Tengi, véi Pra ele farmar Losh, foca o Tengi Vou focar, vou focar Foca o Tengi que eu pego o Nen Porque você precisa de derrotar Porque ele tá atrapalhando, né? É, mas você precisa de derrotar o Tengi, né? Nem esse o problema Se você derrotar o Tengi, você vai ganhar kill, véi Toma Entendeu? O Nen é mais fácil de derrotar Se eu tenho que derrotar, ele ganha também Toma Matei um praticamente Tá, um low life aí Acho que é o Tengi Pega o Tengi Pega o Tengi Pega o Tengi Deixa o Nen Pega o Tengi Pega o Tengi que tá ali em cima pulando Pega o Tengi É tua chance Pega o Tengi É tua maior chance, mano Pega o Tengi Cara, pega Só pega o Tengi Foca o Tengi Porque o Kahn chegou aqui agora Vai ser mó confusão, véi Foca o Tengi Meu Deus Mano, só foca o Tengi, cara É a única kill que você precisa, véi Foca o Tengi, mano Eles precisam de você Mas você precisa do Tengi Entendeu? Merda, eu sou ataque errado, véi Outereio de luta por outra coisa O Tengi tá quase sem estamina, irmão Você consegue, véi Só não morre, véi Só que esse cara não para de voar Meu Deus Ele vai ficar voando, é óbvio Mas você tem que ir atrás dele Ou o Kahn também É bom que você Aí o Tengi vai querer me focar Porque só falta eu pra ele, tá ligado? Mas eu vi que o Tengi não é level max ainda também É, cara Mas você tem que... Os dois é me focar Você entendeu agora? A mira é eu e o Nen, véi Você não é a mira E você tá morrendo, mano Ah, porque o Kahn... Eu vou matar a merda do Tengi aqui, vai Pra livrar você desse mal Pronto, matei o Tengi Muito ruim, véi Agora eu vou ficar livre batendo o Nen O Kahn é com você, véi O Kahn, ele tem a honra dele Porque ele não vai atrapalhar, não Matei! 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 Matei o Nen Já era Matei, matei o Nen Matei o Nen Mano, sai daí Só sai daí Pra você não dar mais kill pros outros, véi Que você não conseguiu matar um E tu só morreu Só sai daí Só sai daí Não, não Só sai daí Só sai daí, véi Só sai daí Só sai daí O Deootei todo mundo de lá Contando você O Deootei você O Tengi Kahn, a Ju E agora o Nen Foram 5 kills Ah, ele falou Na moral, o Lost foge pra não lutar contra mim Cara Velho É, então, né Velho, eu tenho... Mano, isso aí é porque o Kahn Ele fica dando rages em qualquer coisa Mas enquanto eu tava batalhando contra o... Contra o Nen, por exemplo O Tengi e ele ficaram atrapalhando a minha batalha inteira E os dois me focando Ah, eu vi Eu tive que matar o Tengi pra matar o Nen, véi E matar o Tengi não mudaria nada na minha vida Agora ele me matar, ele ganharia o último ponto que falta Ninguém tem o último ponto que falta O Tengi, né? É, o último ponto que falta sou eu Ninguém conseguiu o último ponto que falta, cara Foram 32 minutos brutos de PvP E ninguém conseguiu me matar dentro desses 32 minutos E eu sou o único ponto que falta E nesse último momento ainda ficou o Tengi e o Kahn em cima Se o Kahn tinha intenção de atacar, acho que não Porque o Kahn tem um pouco de orgulho Eu acho que ele não pensaria nisso O Kahn, ele tem quanto de... Mas, ó lá Pra quê? Já morreu... Já morreu duas vezes Você não me vale nada Já ganhei meu Robux, amigão Eu fiz a kill em cima de todo mundo O único que vocês fizeram kill foi em mim, véi Mas você vale essa questão Obrigado pelo Robux O cara teve duas chances pra me matar As duas... As duas ele morreu Tá pedindo uma terceira pra virar esculhacho O Kahn tá bravo ali O homem ali assolta Ele falou Teve 35 minutos pra morrer pra mim Eu falei, eu te matei duas vezes Infelizmente você não consegue, né, cara? Não consegue matar o homem, véi Eu vou ver agora o que eu vou fazer com os Robux Mas eu já tenho até um pouco de noção Talvez eu te ajude com isso, tá? Mas, mano... Fazer o quê? Melhora a merda do seu PVP, cara Tu só morreu hoje Não, mas eu tenho motivo de morrer Tô? Que motivo? Eu não tô no max ainda Eu tenho pouco status perto deles Cara... Tudo bem Mas... Bom, vê se melhora um pouquinho do seu PVP, tá? Ah, e eu também peguei agora a minha fruta Então eu tenho dois ataques Ah, então tá explicado bastante Bom, você tem que tentar despertar ela, véi Pra mandar real A fênix despertada é muito boa Bom, eu tenho uns fragmentos aqui Eu posso até fazer Mas isso é 400 maestria, né? É, sim Tenta pegar maestria e vai atrás despertar ela Bom, com o meu prêmio pode ficar tranquilo Que a maestria não vai ser um problema, não Eu vou usar o double maestria Eu te dou um deles de presente Eu ia usar pra mim o double maestria Ou double drop, tá ligado? Só que, mano... Ah, eu mando pra você o double maestria Ainda vai sobrar 100 Robux Eu aproveito e te dou uma hora de double XP Pra você poder pegar o level max Você tá que level agora? É, você ganhou É, eu vou segurar o level 1850 Mano, se tu não pegar o level max Com double XP durante uma hora E também você não pegar A porqueria da maestria alta Com double maestria Eu juro por Deus, mano Que eu arranco sua cabeça Não, tu fica tranquilo Tu já me irritou muito hoje Eu juro por Deus Que eu arranco tua cabeça, cara É sério Fica tranquilo com isso aí Perfeito, então Então eu vou ficar bem tranquilo Tô voltando pro terceiro mundo